ou não, depende do ponto de vista é, exatamente, dependendo do ponto de vista pra você, bom dia ótima quarta-feira, pra você que vai ter feriado calma, porque hoje ainda é quarta, quero contar pra vocês primeiro como é que fica esse tempo hoje, amanhã a gente fica, mas daqui a pouco vai ter surpresa, vai ser passar a gente muito rápida, até mais até já, Taís, obrigado vamos voltar a falar sobre previsão do tempo? muito bom dia parar, Taís e Assis vamos dar uma conferida na câmera panorâmica pra saber se o tempo já tá bem mais aberto, logo no início do jornal a gente já via sol, agora convido vocês pra dar uma conferida junto comigo aqui pra vocês que moram cadê as fotos, trouxe? eu já olho pra Glutilde esperando isso cadê as fotos, que é o momento que ela mais gosta e vocês aí de casa, com certeza, junto com a gente dá uma olhadinha aqui na participação